Olá, aqui é o Alaviana e esse é o Endorfina Podcast. Então eu falei, não, tá ok, vamos lá, vamos tentando estar sempre na atividade também em destaque, porque com isso a probabilidade de eu conseguir alguma coisa, assim, patrocínio, né, de entrar em alguma coisa maior. Então esse foi o meu pensamento, assim, sempre estar em alta performance para poder, por fim, chegar no canal lá com o menos custo possível, assim, talvez, né. E aí a coisa aconteceu tão bem, assim, Michel, que a princípio era isso, cara, né. E depois, cara, você vai vendo no negócio outros valores, cara, né, que você começa a motivar tantas pessoas, né, nesse universo, tantos depoimentos legais, assim, que você começa a receber de, poxa, cara, ó, eu vi teus resultados lá, voltei a nadar, eu comecei a nadar por causa de você. Ó, emagreci tantos quilos porque, pô, você contou tua história lá, achei incrível. Cara, eu falei, caramba, cara, você vai, sabe, eu não esperava isso, assim, eu não esperava, na verdade, era um projeto meu para curar uma, vamos falar assim, uma dor minha e pensando em mim, né. Claro. E, por fim, a coisa se torna, poxa, você vê os outros valores em tudo isso, sabe, você fala, não é por mim mais, cara, é por todo mundo que a gente, de alguma forma, motiva, né, inspira. E, assim, cara, se eu não chegasse no Canal da Mancha, o trajeto que eu fiz até lá, né, eu sempre falo assim, por você mirar o toco, né, a maior ali, o que você consegue fazer no meio do caminho já foi incrível para mim, sabe. Por fim, eu só cheguei até lá em 2022 por causa disso tudo, sabe, porque eu devia também uma satisfação, né, para muita gente que me ajudou a estar lá. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e, se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Tchau, tchau.